Foi o meu pai, que era António Punto, o meu irmão, Adriano Punto, e mais. Estes nomes foram apenas alguns dos membros que fizeram parte dos 170 anos de história da banda de música Avelha de São Cipriano e que receberam uma homenagem dos antigos colegas desta associação musical. Deixaram por bem fazerem esta pequena homenagem. Não passa de uma pequena homenagem aos que já por cá passaram, que fizeram parte desta associação, como da outra que há cá, porque nesta terra, nesta freguesia, toda a gente tem familiares que passaram pelas bandas. De uma maneira ou de outra, todos temos familiares que passaram pelas bandas. Então, lembramos-nos de fazer esta pequena homenagem neste dia em que moramos também no nosso aniversário. Uma iniciativa dos atuais músicos que foi saudada pelos familiares desmalogrados. Acho que é um ato bem feito da parte da banda, porque eles, infelizmente, já partiram, já não estão junto de nós, mas é uma maneira de os lembrarmos e de fazer com que eles ainda estejam no meio de nós, embora já tenham partido, ainda sentimos a falta deles. Uma homenagem àqueles que já partiram e que no dia de aniversário da banda velha foram recordados pelos amigos com música.